MULHERES Nesta vida há dois tipos de mulheres. Umas que são para levar para a caminha e outras que são para levar para o alvaro. Sou a Margarida mesmo que me pode ajudar. Então diga. Eu gostava mesmo de jantar consigo. Sempre. Andou um tipo a rondar a mãe. E se tu não fizeres nada quanto a isso, ela vai-te trocar por ele. O quê? A tua mãe arranjar outro? Ah, não dizias-te. Não podias ter dito alguma coisa. Ela já deu o que tinha a dar. MULHERES Amanhã na TVI